Tu querias fugir da palavra relação Neste lance ficava de fora o coração Amigos sem compromisso e cada um sabia disso Não queria guardar na memória a sensação As formas do teu corpo gravadas na minha mão Era sem falar em love, 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 love Sem falar em love, 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 love Mas do nada um sorriso Uma lágrima tudo me lembra de ti O que eu faço ao retrato no meu quarto Porque eu estou em love, 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 love Tu querias esconder-te atrás de uma ilusão O teu corpo colado ao meu sem privação Dei-te o aviso Amigos sem compromisso, baby Prometeste que era só uma vez Lembro-me bem Mas provei-te o teu beijo e agora estou refém Era sem falar em love, 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 love Sem falar em love, 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 love Mas do nada um sorriso Uma lágrima tudo me lembra de ti O que eu faço ao retrato no meu quarto Porque eu sou em love, 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 love Como uma música solta Que eu escrevi Tudo me leva pra ti Parece que deu a volta E agora eu caí Mas do nada um sorriso Uma lágrima Tudo me lembra de ti O que eu faço ao retrato no meu quarto Porque eu sou em love, 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 love No sonho normal Tu serias me ou ser Para te não mudar a ver Ligava a TV Este lance ficava de fora Com o som Não queria guardar no peito Eu não queria guardar no peito Não Amém.